Atenção, Demarque na área, a apreensão de mais de 100 quilos de maconha em Nova Aurora. Os detalhes que encontra é a Cristiane Guimarães. Bom dia, Cris. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Hoje foi um dia de muitas apreensões e a gente começa com a menor delas, a mais pequenininha, que não representa 10% do total que foi apreendido durante esse dia por várias forças de segurança. A gente vai contar tudinho aqui no Tribuna da Massa. Essa apreensão aconteceu na BR-369, mas começou na BR-317, perto de Assis-Jatobriã, quando os policiais da Denarque tentaram abordar o rapaz que dirigia o carro em alta velocidade. Ele seguiu em fuga pela rodovia estadual até alcançar a rodovia federal BR-369. Entre as cidades de Nova Aurora e o Biratã, ele abandonou o carro e conseguiu fugir pelo mato. deixou para trás o veículo com 113 quilos de maconha. Flávio, a droga foi encaminhada para o depósito da Denarque, que vai agora investigar esse caso. A ponta da daga. Daqui a pouco a Cristiane traz outras informações para a gente na tela do Tribuna. Obrigado, Cris. Obrigado, André Garcia, pela notícia em tempo real.